Vá, cristão que vem Já vai chegar Vindo de lá Vem ter de nós Ou as ou as Vem pra saber Quem quer viver Vá, cristão melhor Se é que ainda tem Guardado em pó Lembrando quem Você já foi E se perdeu E se apagou Vem ter de nós 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 Vem ter de nós